Amém! Olha os embaixadores do rei da primeira igreja batista que sigam. Reglória! Olha o comandante das jovens que veio. Oh, aleluia! Olha os embaixadores do rei, os pastores, os missionários. Vamos completar. A próxima parte, a questão de divulgação do trabalho de vós temerida, de forma externa e concentrada. Porém, pois há uma felicidade de alcançarmos vários livros para o nosso país. Vamos completá-los. Nessa participação, eu vou te dar alguns pontos, na campanha de missões mundiales, e eu estou, digamos, de tratamento de elementos de um projeto. Lá está com o povo, tá? Mas antes, quando estamos tendo essa manhã, Vem forte! Vamos completar a missão! Mateus 3, versículos 20 e 20 para o nosso país. Mateus 3, versículos 20 e 20 para o nosso país. Portanto, nós vamos fazer esse ciclo de todas as nações, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem renado a vocês eis que estou com vocês todos os dias até o fim amém amém e nós vamos ainda para a sua vida é mais eu gostaria de alguns elementos do projeto chamado PARA que é o programa da Ajuda e Reunicação e Esperança iniciado em 2013 lá na Paloma Atualmente instituiu que a cidade de Redecu possui uma população de quanto 4,5 pessoas para os quais 90% tem envolvimento em drogas, álcool, exploração sexual, prostituição, homossexualidade e ludopatia. Além deste panorama, uma grande quantidade de imigrantes de venezuelanos tem chegado à cidade do Perí. Nos últimos anos, até a época do Perí de Madrugos. Ou seja, além das necessidades copais do local, há imigrantes que não têm assistência nenhuma, e eles não têm assistência para trabalhar com sangue, mal ou mal a gente. Sem medo, sem louco, sem tomar banho, sem sangue. Objetivos e realizações. Realizamos às terças e às sextas, juntos para receber a população de burro. Após o burro, é destruído o jantar. Diariamente, com uma média de 80 pessoas, freqüentos juntos e recebem a organização. Realizamos, sei lá, nos ocupados, parágrafos pessoais e energéticos. Trabalhamos em todas as áreas da pessoa, física, sócio-emocional, corporentina e espiritual. Além das questões espirituais de reúdo e corredial, vezes nas questões físicas, e a pessoa precisa ser reabitada para ser inserida na sociedade, que é uma característica. Então, ele faz parte da visão que eu preciso trabalhar. Trabalhamos na redução da população de burro e na condição de burro. Trabalhamos na redução dos usuários de drogas, hospital e outras substâncias. Uma vez que a pessoa se encontrava na rua, ela se encontrava vulnerável a drogas, perigosas e a todos os tipos de maus. Então, ela não tem existência, não tem família. Então, a prova foi para a construção vulnerável diante disso. Trabalhamos para ativamento de violência nas ruas de bebê. A proporcionalização de confortáveis de bebê é isolados. Realizamos em dois meses de utilização de saúde, higiene local e beleza. Treinamos para as coisas químicas que vão evitar os valores e materiais para seguir o trabalho com a população do burro, com o trabalho servidor de recuperação. Entendeu? Não, não sei. A gente está dando um barulho. Ok? Há de menos de 1.700 pessoas por mês com a população. 1.700 pessoas sendo assistidas através desse trabalho cenário por mês. Realizamos um laboratório de terapia e serviço de saúde. Oferecemos suportes para elas que abandonam a prostituição sobre o desenvolvimento dos seus estudos. Elas deixam de chamar uma vida como uma alma pública sendo reabilitadas e sendo assistidas para que possam ser seguidas de trabalho e tendo dignidade na aprendizagem das suas vidas. Deus não percebeu um projeto que pode colocar dentro com essa batida com um milhão de trabalho para enviar ou perrar quantidades fora do governo de reabilitação. possam constar que ainda há um monte de revista que já se apoiam desde 2013, lá na Colômbia. E com certeza muitas pessoas já foram alcançadas e começaram a ter 11 alcançadas, tanto a estudar a humanidade, quanto a estudar a humanidade, quanto a estudar a humanidade, e muito a defesa. É a parte dos seus estudos, hoje, pela falta de oportunidade, falta de amor e falta de serem assistidos. Agora vou passar a palavra para os nossos estudantes que estão trabalhando dentro do versículo Disculpando algumas lições. Este é o Marcos, Marcos 16.15. Ele disse eles e de outro mundo para engenhar o Evangelho a toda a Criatura. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia e ansiedade. Marçadão de Ruiz. Eu tenho apanho de um ponto que vocês me virem mostrando como eu estava aqui. O meu tempo de batizagem é muito antigo. Até que um pastor só estava bem bem, eu tinha que ter uma atenção enquanto eu vou fazer uma peça de fundo da noite. Eu vou mexer. Eu tenho que ter uma batizagem. Marçadão, mas o meu tempo de batizagem é a partir do momento que eu estava começando, eu mostro na final de vídeo, nós ficamos movendo essa sensibilidade. E eu vou fazer de ver aqui, vamos em inglês, que eu fiz com 5 mil reais. Antes de nós oramos, nós estamos agora, nós estamos agora, nós estamos aqui no meu deus e deus e deus e deus e deus e deus e deus. Eu queria chamar de ser um estante para o nosso final de vídeo. Tá bom? Obrigado. Aplausos Aplausos Amém Amém, amém. 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 O que ele provocou, se necessário levantar o amor a si mesmo. Amém. Trabalho bonito, missionário, né? Os embaixadores do Rio. Estefão. O Marion. O músico. Abraçando o caroão. Recebendo o caroão. Muito carinho. O vice-campeão carioca permanente. Anderson. Olha aí o homem da sopa. O homem da comida. O homem que fica na cantina abençoando a nossa alimentação. Glória a Deus. Aleluia. Tenha suas esperanças. Que ele consiga. A sua esperança. Receba. O bom vai ser. Muito acertado. O que ele consiga. Alcool. O que ele consiga. sempre mais amostos reis! Essa empresa me prepara... O Calmar é membro da Bíblia de Embaixista do Parque Boventura e foi o embaixador do Marcio Palmas. Seu irmão hoje é a Bíblia Embaixada, que também foi o embaixador. Eu louvando a importância do Calmar que me ajudava a embaixar, porque a gente conseguiu fazer palmas. O Gabriel e o Paulo Pivores, os embaixadores, estão...